Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BMTV super especial. É, ele é bem especial. E na verdade o assunto que eu vou falar com vocês hoje, eu gostaria que fossem como todos os outros, alegres, divertidos, descontraídos, cheios de noções, de coisas maravilhosas que você deve fazer na vida. Isso que eu vou falar pra vocês hoje, vocês não devem fazer. Pra eu fazer esse vídeo foi um pouco desafiador. Ainda eu fico com a voz indagada, porque toda vez que eu vou falar das minhas histórias, das coisas que aconteceram na minha vida, a gente sempre vê o lado positivo, o lado bom, como foi, como foram as primeiras aparições, como foi o crescimento, o desenvolvimento da primeira coleção, como foi essa popularidade, como isso surgiu, como isso apareceu, entrevistas, matérias para jornais, revistas, enfim, como foi essa criação do BM, o blog do Maicon, as marcas, enfim. Como tudo na vida existem dois lados pra se completar, a minha também teve. Eu sou um menino daqui de Sertãozinho, sou um garoto de Sertãozinho. Quando eu tinha 16 anos em torno disso, eu lidei com uma situação muito agravante. Pois é, eu sofri bullying. Uma palavra tão utilizada hoje, até um termo meio sofisticado pra o que a gente trata ou tratava antigamente. E essas são as consequências como preconceito, desrespeito e homicídio de um sonho alheio. Tentativa de homicídio, de um sonho, de uma vida, de um desejo. Gente, essa palavra é tão nojenta quanto o peso que ela exerce sobre muitas pessoas. Nessa fase, na minha idade, eu tinha um enorme desejo de trabalhar no ramo de moda. De trabalhar e mexendo com roupas, conhecendo pessoas, vestindo pessoas. Olhando aquele deslumbre todo de trocas de visuais e tudo mais. Tudo me deslumbrava muito nesse sentido. Eu via revistas, comerciais, eu via vídeos de desfile. E os meus sonhos sempre se basearam em tudo isso que eu via. Nessa faixa etária toda, 16, 17, 18 anos, eu desejava muito me inserir nesse mercado. Só que vocês estão achando que eu sempre fui assim? Não, 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 não. Eu nem sempre fui assim. Na verdade, eu não era assim. Como todo começo, uma plantinha pequenininha ali que talvez não seja tão bela, a macieira, que nasce tão pequenininha, que não tem nenhuma atrativa até ela realmente se tornar uma árvore cheia de maçãs. que todo mundo observa e deseja, eu era assim. Isso é muito sério, porque o exterior não diz absolutamente nada sobre o interior. Nesse caso, se a sua transformação não começa de dentro pra fora, de nada adianta que se você por fora for extremamente belo, mas o seu interior é feio, podre. Nessa minha fase, eu tinha uma amiga, a gente tinha esses mesmos gostos, a gente gostava muito de acompanhar desfiles e tudo mais. E aconteciam alguns eventos, tinham vários eventos aqui na cidade, e eu me identificava muito, a gente se identificava muito. Dentre esses vários eventos que aconteciam na cidade, a gente buscava informação aqui, informação ali, quem que tá promovendo, como que tá sendo feito, quem tá participando, e nós entramos em contato e tudo mais. Foi por uma determinada situação de forçação, na verdade, que nós queríamos muito, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, nós conseguimos fazer parte. Só que por diversos outros motivos, por diversas outras situações, eu já ouvi muita coisa do tipo assim, não, ele é feio, não, ele é horroroso, ele parece um macaco, ele é negro, ele é magrelo, ele parece doente, entre outras coisas que eu não preciso citar, porque não são gostosas nem de falar e nem de ouvir. Uma certa vez, teve uma pessoa que abriu uma loja, e ela procurava, procurava, procurava funcionário, e eu tentando, alguns amigos mesmo, que eram só os meus amigos até hoje, falavam, nossa, chama o Michael, ele gosta tanto, ele quer tanto, ele gostaria tanto de participar, de fazer parte disso, a pessoa, não, eu não vou colocar. O que que é ele? Quem é ele? Ele vai dar no quê? Imagina! Ele é feio, ele é magro, ele é não sei o quê. E eu nunca tinha uma oportunidade, eu nunca tive oportunidade. Eu nunca pude contar com o exterior, com a parte externa, pra chegar onde eu cheguei. Com o tempo, quando eu realmente resolvi entrar pra estudar moda, resolvi estudar moda, que eu fui, me matriculei, e fui com afinco, também eu ouvia coisas do tipo, ah, tá pensando que vai fazer moda e vai dar no quê? Ah, ele tá achando que é fácil? Quem vai escutar os conselhos dele? Quem é ele? Nossa, nada a ver, ele tem um péssimo gosto. Onde ele acha que ele vai parar com isso? Coitado! Ele nunca vai dar em nada. O nome dele, quem vai escutar? Quem vai dar ouvidos? Quem vai dar créditos pra essa pessoa? Pois é, aí eu fui estudar. Isso, porque eu tinha um sonho, eu sempre fui muito consciente desse sonho, eu sempre tive muita vontade, muito desejo. Fui estudar e eu tive, nesse período de estudos, a conscientização do meu posicionamento, do que eu poderia fazer, do que eu deveria fazer. Certo? Mas em se tratando de tudo isso que aconteceu na minha vida, quantas pessoas, infelizmente, ou por conta de não se permitirem sentir esse calor do sol, de não se permitirem sentir essa batida no coração quando pensam nos seus próprios sonhos, de não se permitirem olhar pro lado, enxergar no seu semelhante uma pessoa de potencial, de não se permitir levantar os braços, de dar um abraço sincero, de votos de sucesso pra alguém, de não se permitir juntar as mãos e aplaudir aquele que luta e chega onde quer chegar. De tentar e de alcançar. Qual o tipo de influência que sofre esse tipo de pessoa? Eu fui muito destratado, eu fui muito retalhado. Por causa da minha aparência, por causa do meu visual, por causa de quando eu me portava, eu vivi coisas horríveis na minha vida, eu vivi momentos horrorosos na minha vida. Mas quem falou que você não é capaz? Eu ouvi muito isso. Não foram poucas vezes, e não foram de vozes distantes, foram de vozes muito próximas. Aquela voz, às vezes, que tá ali do seu lado, em que você espera um conselho. As pessoas não tomam cuidado de olhar pro seu semelhante e se responsabilizar por qualquer que seja a atitude que ele vai tomar, seja positiva ou seja negativa. Você sabia que você tem todo o direito de escolher? Tô falando pra você, você que pratica bullying. Ah, mas eu só brinco, eu só pratico, não interessa. É bullying. É destrutivo. É desagradável. É muito difícil, é muito complicado. Quando nós entendemos que existem vários seres humanos com sonhos, várias pessoas com direitos realmente diferentes, de ir e vir, de falar o que querem e o que não querem. Mas o que seria isso diante de Deus? Que tipo de papel você tá fazendo diante de Deus? Que tipo de papel que tá na sua mão aí, que ele te deu, que você é melhor que os outros? Que você pode falar coisas para os outros? Que você pode dizer pros outros que eles vão ser o que eles não vão ser? Não, você não é ninguém. Infelizmente, na escala de importância, você tá num ponto negativo, abaixo do zero. É uma escolha. Eu não tô dizendo aqui sobre ninguém, eu não tô falando sobre ninguém, eu estou falando sobre pessoa. Qual pessoa você é na vida do seu próximo? Não existe aquele eu não falo de ninguém, eu não faço nada pra ninguém, eu se eu abro a minha boca, não existe isso. As pessoas vivem em comunhão, em comunidades, em integridade, um conjunto ali. Você tem que fazer a sua escolha. Agora, pra você, você que tá aí, que tá assistindo esse vídeo, de estar falando, meu Deus, eu passei por isso, eu passei por coisas piores. Cara, você vai ficar sentado? Menina, você vai ficar sentada? Até quando você vai ficar escutando? Até quando você vai ficar deixando com que as pessoas coloquem suas credenciais negativas sobre o seu sonho, sobre o seu desejo, sobre a sua vontade? Eu tô falando de experiência própria. Eu quero ser um exemplo pra você. Ai, mas ele quer ser o meu exemplo. Não é isso. Não é isso. Eu quero ser um incentivador. Eu quero dizer pra você, olhando assim, no seu olho, que você pode sim. Você vai alcançar sim. Você vai transformar todas essas críticas, esse mar de descredibilidade, num mar de rosas, pelo menos diante da sua passagem. Eu não falo pra você que vai ser fácil. Eu não falo pra você que você vai conseguir do nada. Que você vai conseguir de repente. Que você vai conseguir só ganhar e só ter sorrisos. Só que construindo o seu caminho com os seus tijolos é uma base tão sólida que você vai ter só motivos pra agradecer a Deus. Você pode sim. Você foi criado pra que tivesse sonhos e pra que esses sonhos desenvolvessem as suas possibilidades baseadas na sua fé, na sua vontade, no seu desejo de fazer e de acontecer. O bullying, o destrato, o desrespeito, o preconceito, a descredibilidade, a crítica, a fofoca, elas estão aí como num grande banquete que tem muita coisa boa pra comer e tem coisa ruim. Fazer o que se tem gente que gosta de se alimentar de coisas ruins? Pense o seguinte, nós só damos aquilo que nós estamos cheios. Eu não tô pedindo pra você criticar ninguém. Eu tô pedindo pra você avançar contra ninguém. Eu não tô pedindo pra você atacar ninguém e falar assim, pô, você tá falando de mim? Ó, pra você, pá, ó, pra você. E só pra você é aquilo. Não seja igual. Mire nos seus objetivos. Acredite em você. Peça pra Deus. Ore. sonhe, busque, se dedique, se integre àquilo que você tanto deseja, que é o seu sonho. E ele só vai acontecer se você tomar as rédeas de responsabilidade deles. Não deixe com que nenhum babaca, já vou falar assim, que não sonha, que não quer, que não avança, que não acontece, que não tem desejos próprios de vencer, de evoluir e de contaminar tantas vidas com coisas positivas. Fale pra você que tá em busca dos seus ideais o que você deve fazer, como você deve agir. Claro que tem muita gente maravilhosa que vai surgir na sua vida. Claro que tem muita gente boa, positiva, que vai se ajuntar, que vai se semelhar a você e que vai te apoiar de forma grandiosa como o anjo de Deus pra que você realmente chegue lá. nós sempre precisaremos do próximo. Ninguém é feliz sozinho como diz a música. E realmente é quase impossível ser feliz sozinho e você não está sozinho. Deixe que você se lembre sempre que Deus existe e está com você. Ele é responsável pelo seu sonho, Ele te entregou tudo o que você tem hoje na sua vida. Não olhe pro lado e fale mas Michael, eu não tô acontecendo, mas Michael, eu não tô conseguindo fazer com que aquele sonho, não tô conseguindo fazer com que aquilo vingue na minha vida. eu tive todos os motivos eu não ia chorar eu tive todos eu tive todos os motivos pra não seguir nunca não ser nada olha a sua cidade sua cidade sua cidade é pequena olha pra sua cidade olha pras pessoas que vivem na sua cidade olha como é quando você acha que você vai ser alguém você não é ninguém tá falando é mais do que isso ele sobra a vida você não tem ideia é tão difícil quando você vai falar de você todo mundo acha que é sempre um mar de rosas foi sempre perfeito é fácil criticar né de longe é fácil eu falar mal é fácil eu falar mal a pessoa não vai acontecer se eu não contribuo pra que isso aconteça pra que ela realmente alcance é muito fácil seja qual for o setor você não é o que você conta que é você é o que você mostra no seu interior pra você e pra Deus na sua utilidade ou na sua inutilidade você não é melhor porque você fala que o outro é pior você não é melhor porque você critica com palavras bonitas o outro você não é melhor porque você tem mais dinheiro você não é melhor porque você ri nas costas em grupo você não é melhor na verdade você é um idiota sabe por que você é um idiota? porque você é igual vai morrer vai pro mesmo lugar sangra fede igualmente tudo o que nós temos que deixar pra essa vida é o que as pessoas terão o prazer de contar pra posteridade e quem tem sido você? qual tem sido a sua história? o quão interessante tem sido a sua história? pra que ela seja contada pra posteridade não destrua sonhos nem toque se você não for capaz de fazer com que ele aconteça se você não for capaz de tentar ajudar na lapidação pra que ele seja lindo pra que daquele sonho nasçam tantos outros e que você tenha galardão de participação não cobre isso ai eu vou fazer porque eu vou falar nossa chegou lá porque ai eu ajudei porque eu fiz porque é minha responsabilidade não é sua responsabilidade você foi um vaso no caminho você foi uma ferramenta no caminho como outras mas o principal responsável por esse acontecido é você que está aí me escutando sentado na sua cadeira deitado na sua cama sentado no seu sofá e pensando o que eu vou fazer da minha vida isso não é um vídeo de religiosidade eu não estou em polo religião não estou falando de Deus estou falando do que eu creio mais uma vez eu tenho Deus na minha vida como a centralização de tudo que acontece e agradeço por todas as pessoas maravilhosas pela minha família pelo Cleiton pelos meus amigos que sabem de cada grão de terra de poeira que eu tive que comer na cara de cada não de cada grito de cada chuva que a gente teve que tomar de cada sonho que foi desdenhado como se fosse merda esses amigos essas pessoas estavam ali do meu lado e nunca desistiram Michael não para vamos em frente Michael vai vai acontecer você é um sonho real você é uma realidade foque no seu melhor se for para chorar que seja de alegria e eu estou aqui porque eu quero escutar sobre as suas realizações sobre os seus desejos porque você vai chegar lá sim espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixem o like de vocês aqui compartilhem com os amigos não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram de ouvir um pouquinho da minha história daqui a um pouquinho só comentem aqui um super beijo para vocês e não se esqueçam orem a Deus e agradeçam tchau e até o nosso próximo vídeo